Música Mas sim, esse cantinho é realmente seu, saca só Você que tá afim de reclamar, mande reclamações ao Xuxerife Caixa postal 37673, 37.673, Rio de Janeiro Reclame da sua cidade, seu bairro, da sua escola Reclame mesmo, tá? Põe a boca no mundo Aqui no nosso show nós já temos o Alencar e temos a Mirela Que vai fazer reclamação, vamos começar com a Mirela? Meu nome é Mirela e eu queria reclamar da minha rua Que ela tá com muita fala e uma menina já quebrou a perna Qual é o nome da sua rua, Mirela? Conselheiro Lapaé Onde fica? Em Copacabana Qual é o nome da menina que quebrou a perna lá no local? Juliana Juliana Falou, Mirela, sua reclamação tá dada, onde é que a gente pode fazer por isso, Alencar? Meu nome é Alencar, tenho 11 anos e eu queria reclamar das pichações na minha casa Que tão pichando muito na minha casa e a casa do lado Pra que a nossa casa fica perto de um balão E esse balão também tem muito mosquito, fica muitos ladrões ali, sabe? Jogando... Ih, mas é muita coisa, então é pichação na rua, tem balão e tem ladrão Onde é que você mora? Eu moro em mosquito, município de Nova Iguaçu E qual é o nome da rua? Rua da Vila Furtado O número da minha casa é... 86, Vila é 1000 Ah, tá bom, Alencar, tá dado o recado Nossa, tu viu quanta coisa? Ah, tá longe Agora, baixinho Vamos dar um descanso de coisas ruins e vamos curtir Olha só, lançamento, curtir coisa gostosa Essa gatinha que participa do nosso segundo show da Xuxa Nós somos amanhã cantando pra vocês, baixinho Passiana, no show da Xuxa Mas é que isso é bem difícil Mas é que eu quero comprar um filé, bom Bruno, meu vizinho É pistão de quarteirão Sempre meu vizinho Involcado e mandão Por mais que fique bravo, não me dá atenção Volta o time Mas não joga bola, não Capa, guarda-chuva Viva longe, macacão E no final fica bravo, que faz tempo bom Lá no restaurante, brinca com chiclete e bacante Lua na lanchonete, quer crepe com peste e a terra Lua na cantina, com uma pé de pista Ele quer comprar filé Fala que é do fonte e ainda diz qual é Bruno, meu vizinho É o rei do vilicão Tem dois irmãozinhos Cascozinho e saco, não Ainda mais fedelinho do que o próprio irmão Lá no restaurante, brinca com chiclete e bacante Lua na lanchonete, quer crepe com peste e a terra Lá na cantina, com uma pé de pista Ele quer comprar filé Fala que é do fonte e ainda diz qual é Lua na cantina, com uma pé de pista Ele quer comprar filé Fala que é do fonte e ainda diz qual é Contra o bom tempo, contra o futebol Só pede contra filé Fala que é do fonte e ainda diz qual é Contra o bom tempo, contra o futebol Só pede contra filé Fala que é do fonte e ainda diz qual é Contra o bom tempo, contra o futebol Só pede contra filé Fala que é do fonte e ainda diz qual é Tatiana! Que voz linda que você tem Mas a música não é difícil, Tati? É, as músicas desse disco são todas assim, né? Elas são todas trabalhadas, né? De ponta a ponta, mas a gente canta numa boa Eu queria dar um alô pros baixinhos Que o disco tá sendo lançado agora pela Continental Agora entre o dia 15 de setembro Então é um disco super trabalhado, sabe? Feito com muito carinho mesmo Queria aproveitar e mandar um beijo pro tio Roberto Menescal Que fez a produção musical do meu disco Um beijo pro tio Luizinho Avila Que fez os arranjos, os teclados Um beijo pra tia Marlene Marques Dessa produção maravilhosa Que dá mandando a maior força Um beijo pras paquitas E um beijo bem especial que é pra você Obrigada, Tati e a Gabi quando é que vem aqui? Eu não sei, ela agora tá viajando com o Roberto Carlos, né? Tá fazendo show Mas quando der, ela vem Quando o disquinho dela sair, ela vem Obrigada, Tati, vamos mais um pouco? Obrigada você, vamos lá! E depois, Galaxy Rangers Tatiana! Música Música Volta Volta O time Mas não joga bola, não Carpa Guarda-chuva Diga longe Macacão E no final fica Brabo Mas tem um bom Música Música